Bom dia rapaziada, esse aqui é o trato que eu dou com o meu trinca-ferro, do trópica frutas, farinhada e tipo tipo de amendoim e canjiquinha, milho picado, olha como que ele pega bem, e ali ó, um pepinozinho, e é o piste, e a água, esse aqui tá na muda de bico, vou comprar um bolso de baleia mais tarde, vou colocar na gaiola pra ele, só comida leve, isso aqui é uma sarrão, dois meses e meio de gaiola, sem botar a capa, como é que tá, bem tranquilo, em vista de muitos aí, pendurou, cantou, bom, é isso aí rapaziada, queria passar pra vocês, o trato que eu dou com meus passos, gaiola limpa, fundo limpo, todos os dias limpa lá o fundo, entendeu, eu uso a espátula, entendeu, então, o trópica frutas, alpiste, farinhada de amendoim, canjiquinha, entendeu, aí amanhã, quando acabar o alpiste, que ele come bem, eu boto uma mistura de carta, com gerassol, e, daqui a pouco, eu vou trocar o pepino, acabei de botar, vou trocar o pepino, ele já pegou bastante aqui, que eu tava cuidando dele, entendeu, então, amanhã eu já boto um tomate, que ele gosta, aí no dia seguinte, eu boto uma maçã, aí depois eu boto geló, aí depois eu boto um milho verde, aquele bem verde, bem macio, branquinho, entendeu, melão, e assim por diante, cada dia uma fruta e um legume, e lembrando, chicória, como é que ele pega o roupiste rápido, e lembrando, chicória, entendeu, todos os dias uma folha de chicória, contávio, couve, contávio, todos os dias, uma semana só chicória, na outra só couve, e assim por diante, entendeu, é desse jeito aí, rapaziada, valeu, só lembrando pra vocês, mesmo, só fiz o vídeo pra vocês ver como é que eu trato com meus mansarrão, e nos meus outros trinca-ferros que eu tenho aqui, em casa, é desse jeito, e a temporada tá vindo aí, eu creio que nessa temporada aí, esse trinca-ferro com a minha nova na minha mão, eu peguei no começo do ano, tá meio feio de pena, assim, de cantar pra muda, né, que agora é época de muda, então ele vai pra fazer muda, mas tá bem bonitão, bem, pá, só que as penais tá começando a cair, e eu creio que, como ele tem dois meses e meio de caiuola, é novão ainda, bem novo, então eu creio que, final do ano agora, essa temporada agora, ele vem abrir, depois que fizer uma muda, ele vem abrir forte, o canto dele, se não, só esperar mesmo, pra próxima temporada, próximo ano, ou daqui uns dois anos, o negócio é, segredo é, segredo é trato, é cuidar da ave, entendeu, eu sei que a gravação não tá muito boa, porque o telefone não é muito bom, é um Moto G7, mas é ruimzinho pra caramba de gravar, então, o contraste da luz fica batendo, e agora dentro de casa eu tô sem luz, então não tem como tá gravando, mas, enfim, tá aí o pássaro, tá aí o trato que eu dou pra ele, entendeu, por ser um mansarrão, eu dou no trópico a fruta, no trópico a normal, só que eu varei, uma semana a fruta, porque esse potinho aí da fruta, ele fica uns 3, 4 dias, aí depois eu boto a normal, aí quando acabar a normal, boto a fruta de novo, entendeu, e assim vai, ó o picha, pega bem, gasta muito, então é isso aí rapaziada, quero passar pra vocês, trato, paciência, esse é o segredo, trato, bom trato, e muita, muita paciência, esse é o segredo, pra tu ter uma ave boa em casa, e com o tempo, o resultado vem, então é isso, tamo junto rapaziada, valeu, deixa seu like aí, pra fortalecer o canal, pra eu estar sempre, divulgando mais vídeos, pra vocês, do meu manejo, como eu faço com as minhas aves, então é isso aí rapaziada, até um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, na paz de Cristo, tamo junto, valeu rapaziada,